Um louco solto na esquina, sem lenço e sem documento, dando coice igual jumento em loja de louça fina, receitando cloroquina, difundindo a epidemia, pisando a democracia a serviço do demônio, Bolsonaro é o pandemônio no meio da pandemia. Contaminando o país, este homem bomba do vírus, que viveu pregando tiros de pistolas e fuzis, sai cutucando o nariz e apertando a mão da tia, visitando padaria que a morte é seu patrimônio, Bolsonaro é o pandemônio no meio da pandemia. O mundo inteiro discorda do babão da classe rica, que destila ódio e fica de trampo engolindo corda, onde vai, levam a horda, quadrúpedes de montaria e zesto de fancaria lambendo seu feromônio, Bolsonaro é o pandemônio no meio da pandemia. Por todo canto se move, zanzando e pintando o sete, o covarde 17 com o covid-19. A pandemia promove, para pinhão e chefia, militar, médico, vigia, padre, operário e camponho, Bolsonaro é o pandemônio no meio da pandemia. Quem é sério sofre um choque, pois o louco e responsável, demagogo miserável, leva o Brasil a reboque. Do chuí ao oiapoque, ele infecta todo dia, Europa, França, Bahia e a camada de ozônio, Bolsonaro é o pandemônio no meio da pandemia.